Vila Lúbia! Uh-oh! Salam o que vai fazer? Balance. Uh-oh! Vai André! Hey! Vamos lá. Música 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 One more time, one more time. One more time, one more time. One more time, one more time. A CIDADE NO BRASIL 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 One more time A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa! 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 Amém. 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 Música Amém. Amém. Amém.